Filipe Guilherme 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 itens itens armas carregadas é mas itens coisas pra fazer aqui e há dois minutos ela já mandou um pouquinho a mora é gente como a gente né E todos, neste caso, são um vírus especial que você tem que continuar com o sistema. Você, o que? Nós todos moramos, não há dúvida disso. Mas um de vocês ainda tem a chance de morrer. Eu não sou um rabo de laboratório. Você pode colocar isso em cima da CNN. Mas se nós tivéssemos infectados com algo... Eu terminei o primeiro capítulo sem balas. Vou começar assim, o capítulo 2? Vai sim, Feitosa. Mas ele já entrega alguns itens logo aqui no Cresce Começo, nessa parte do bar. E também nesse cenário aberto. Porque você ainda faz um pouco de exploração antes de vir inimigo, se você quiser, claro. Mas você vê que eu mesmo estava bem sem munição. Esse aqui, claro, não é o mesmo save... Do gameplay passado. Mas... Eu já estou bem sem munição e conseguindo dar uma recuperada. É... Agora. Você está com você? Sim. Nós estamos divididos no caminho aqui. Sua camisa é de banda? Não, Jefferson. A minha camisa é de banda? Deixa eu chegar, mas... Espera... Ativar o... O... Ativar o... Ativar o... 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 Ativar o... 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 É o... É o... É o Mário... O Donkey Kong... Não... O Mário aqui, o Donkey Kong e o Link. Sim... Bate em... Opa! O... Pode espor... O Resistance! Onde está! Que demande? Boa noite! Pra quem perdeu ali Agora eu tenho que buscar uma bateria e gasolina Pro helicóptero Pra ir embora Então Ana, tá foda de spoilers Esse capítulo já tem mais coisas da história Principalmente o capítulo do Barry Ele é bem focado nas histórias e tal Mas a internet tá bem foda de spoilers Então quem não tiver afim de recebê-los e tal É bom tomar cuidado Porque tá foda Ó a treta E aí Ninja Azul, boa noite Tá, aqui é onde eu tenho que vir mais tarde Dá mais uma vasculhadinha antes de continuar tudo Porque vem bicho Não tem nada Pedro Pedro Nem te vi aí, rapaz Veja o que eu encontrei Se você vê algum grifo Eu acredito que eu puder cumprir Vem aqui, Zé Mané Vem ver se tem alguma coisa que nós podemos usar dentro Acho que eu tô ficando gripado também Ó, chegou o moço Vem aqui Vem aqui, ó Gostoso, macio Aqui dentro Eu já peguei, né É, tem uma shotgun No corpo desse cara aqui Uma shotgun Ou uma metralhadora Não lembro agora Tem uma arma no corpo do cara E o file aqui dele Falando que deu tudo Deu um monte de merda Olha, ó Pra quem queria ver o moço Aí, ó Chegou Pra ficar na minha frente A moça A morda Disse Pedro com R Pedro Ó, o ninja azul É da turma da Ana Gosta de um trocadalho Achei que ia vir a treta aqui Já Era pra vir Um Um Cara grande Ó, foda-se Se não veio Melhor, né Vou pegar o que tem que pegar Então Bunda gorda do moça Ele é gordo, ó Amor, eu acho legal Que ela é mal reclamou Na personagem Mais boca suja De todos Pois é Eu gostei muito disso Nela Também Assim Não pelo palavrão Em si Não por tipo Ah, ha, ha, ha Ela falou Porra, rapaz Eu achei muito legal Que ela tem Reações Sabe Humanas Assim De gente normal Tipo Puta que pariu Caralho Tá tudo Indo pro cacete Aqui dentro Ela tem reações Que a gente teria Assim Ao contrário Do Barry As linhas estão Estão Do Barry E da Claire Que são Mais Já estou Acostumado Já É mais uma Do Daisato Que é o roteirista Assim Que ele manda Muito bem Com personagens Novos Ó O Vedito Tá afim De atenção eu estou olhando o dia dessa live não gosto de ninguém eu também não gosto de você então tá tudo certo alguém sabe dizer qual dificuldade edivaldo estou jogando no normal mesmo o que tem um negócio para abrir mas eu vou e esse chute em câmera lenta da claire preparando ai caralho eu fodi para de bater na morra puto pronto parou nem sei se desculpa eu tô realmente ficando gripado já já tá claro já tá faltando voz e o nariz já tá enchendo o saco porque o google gosta do bairro porque ele sabe onde ele mora nossa galera galera do da praça a praça é do ngp hoje tá todo vapor vou chamar o caos alberto a participar da live aqui também valeu feitosa que arma forte pois ela já tá mupada e tal já tô coloquei umas peças nela então ela tá mais forte e as habilidades da da morra e da claire também então eu tô bem melhor do que quem vai juntar jogando pela primeira vez por exemplo eu tô bem melhor do que quem vai juntar jogando pela primeira vez por exemplo o brasil o brasil o brasil o brasil o brasil e ai partindo a tod 않 meu foi três partes da equipe do ngp não faz o marcello atual a dia já faz play algum tempo já que eu não trabalho mais com ela de isso aque mesmos e a gente não trabalha mais junto O que? Você tem que segurar o rock? Você não vai deixar ele me ouvir. O que? Você tem que segurar o rock? Você tem que segurar o rock? Você tem que segurar o rock? Você tem que segurar o rock, você não vai deixar ele. qual é o dublador que tem estado fazer bolos é o troy baker nossa gente que coisa fantástica é sério é uma pena que o zonha total vai acabar porque tinha emprego para todo mundo lá munições de pistola munição de pistola guarda tem tudo aqui que eu preciso e cadê a mora o gorgonzola melhor que brie eu concordo léo acho também mas eu acho que o meu queijo preferido é o é o mussarela ou o step da tirolês inclusive eles estão me ouvindo agora e vão me dar um queijo de graça e por tempo ai porra pela propaganda gratuita e é sempre e vamos ver que o esquema bom também para quem está jogando e começando e tal é usar a mora como como o carregador de item assim principalmente bomba explosiva e essas coisas de fazer é e essas coisas de fazer é suprimento de limpar a cara e torniquete essas paradas e se eles tiverem uma conta vitalícia se deu bem imagina cara a gente está falando isso isso quase aconteceu uma vez não era bem vitalícia mas eu tive uma impressão que nunca ia acabar o queijo e o frango aqui em casa porque ai porra quando eu morava com a minha ex namorada a mãe dela trabalhava num esquema de trabalhava com um restaurante de empresa e tal né e esses lugares tem um monte de e esses lugares tem um monte de frescuras assim com relação aos alimentos e tal se a embalagem vier violada não pode consumir porque ficou impróprio mesmo que o alimento esteja bom enfim daí aconteceu isso né é deu uma treta lá no carregamento de queijo e de frango que violou as embalagens e a pira tava boa não sei o que aconteceu mas é enfim não podia ser consumido na empresa e aí pra não jogar fora a empresa deu para os funcionários cara era muito queijo e muito frango tipo eu passei sei lá um mês inteiro que eu não fui no mercado que eu só comi queijo e frango o ano inteiro gata tu não pode morar aqui mas mora no meu coração nossa cara legal se eu tivesse fazendo a transmissão pelo pelo ex split agora e botava isso na tela e aí e aí e peça a limpa e essa vai ser a a cantada que eu vou usar quando eu descobri quem é a a a modelo de de rosto da mora eu vou usar a cantada com ela você mora no meu coração sua linda e aí e aí e aí e aí e aí e aí está na hora de ganhar a gata mesmo isso eu consigo ganhar o troféu que tem aqui que é de não impedir todo mundo de entrar na no barco mas é que a mora indica a lanterna ou ai merda eu gastando munição pra cacete aqui para ver se eu consegui o troféu e por um inimigo eu não vou conseguir puta que pariu a nossa pelo menos um foi por um a coisa tá tensa a coisa agora tá pegando outra dica boa é você sempre deixar o parceiro ou outro personagem quando você jogando com a mora deixar a claire com armas fortes porque aí nossa porque aí ela ela tira e não gasta munição os tiros com mais fracos mas ela não gasta munição por outro lado o modelo de rosa da clara é o homem-aranha é a galera tá falando que ela parecia o toby maguire né ah mas nem é galera vocês estão exagerando ó não só a peça a perda a perda a perda a perda o o o o o o bate esses um dia eu tô tentando juninho elite na medida do possível será feito o barro está tendo uma dor de barriga minha salta mora e aí e aí e aí e aí ontem ele estava conversando sobre poderes no raid molde né o poder desse personagem é usar essa furadeira ele dá um dash assim com a furadeira e mata todo mundo é uma boa ideia né esperar ele abrir a porta ai e aí tchau vem mora vem monstro o o o porra o o o o o o Muito bom Demartini, vai pro cantinho mesmo, onde você não consegue sair, você não consegue nem enxergar, que tá sangrando os olhos, obrigado. Não, 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 não. Não sei o quê, alguém tá falando ali de enfiar a furadeira no cu, não sei, era uma furadeira normal, aí o vírus assume e ele pluga no cu que é 220. Não, ele tem uma... Ele tem uma bateria atrás, assim, na mochila. é hora do banho do moço ó o cutscene me fudeu hein o porra cutscene o moço tá mó charmoso nessa pose ó o jeito dele o que eu tô jogando munição fora dando tiro nele aqui porra e solta não me mata não eu queria fazer alguma coisa né queria sobreviver a isso não é normal o que rapaz essa é a moita sempre útil nossa vocês vão ver agora essa é a parte que eu falei na análise que fode a bunda se a inteligência artificial fode a bunda lá onde a mora tá lá pra trás a moita tá lá e eu também tô indo pro lado errado mas tudo bem ela tá lá ficou pra trás altas vezes ela fica presa no meio dos inimigos ela fica tomando porrada aí ela traz todo mundo pra cá agora não aconteceu ela traz todo mundo e aí ela não consegue subir tipo agora ela não consegue subir porque ela tá tomando porrada e aí e aí aqui também o nil fica um tempão esperando pra dar o o follow me e realmente seguir embora tipo ó siga me vamos então caralho é por aqui e aí tipo ele não vai e aí fica lá ó tá lá o corno porra acabaram todas as minhas balas eu tô muito fugido o que eu vou levantar e aí e aí e aí e aí e aí o e aí o e aí o o o Pronto, Neil. O que é o Gabe? O que você disse? Olha, não se preocupe. Ele é ex-militário. O homem come o perigo para o prédio e faz-lo fora com o dinho. Pronto aqui, dê-me uma mão! Com licença? Pronto? Obrigada, foi. Seu problema é que ela era inútil, né? A Ashley era só estorvo. A Moyra ainda usa um item de cura, joga uma luz nos inimigos, finaliza e tal. Mas ela é mal programada nessa questão de ficar longe, assim. Tipo, a impressão que dá é que a Yaa não tem noção que ela não consegue combater, sabe? Então ela fica no meio dos inimigos. É programado do mesmo jeito para as duas personagens, certo? Só que a Claire consegue dar tiro, né? A Mora não. Tipo, aí ele compensa isso com coisas tipo personagem parceira mais difícil de morrer, ele recupera energia sozinho, e etc. A Yaa do Revelations 2 é pior do que a Yaa do Re 5? Augusto, eu colocaria no mesmo nível ali, assim. Só que ela tem problemas diferentes, assim. A Sheva gasta toda a tua energia, toda a tua munição, aliás, e fica lá perdida sozinha. A Mora já não, a Mora é útil pra tontear inimigo, ou se você tá jogando com a Mora controlando a Claire, a Claire atira, luta e tal, vem te salvar e pá. Só que ela fica parada no meio dos inimigos, assim. Ela não se afasta, não tem esse pensamento de se afastar pra dar tiro de longe, ou, enfim, ficar longe. São problemas diferentes, assim. A Mora é a Mora, eu acho que vamos encontrar. Ah, eu acho que é ruim, eu acho. Nós devemos esperar para a Dawn. Por a Dawn, nós podemos acabar com o Pedro. A clocka está ticando, Neil. Mas ela, a Mora, eu gostei que a Mora é mais do que a Lanterna, assim. Ela é efetivamente útil e você consegue jogar com ela. Ela se perde, exatamente, ó. Ela vai pro caminho errado, sim. É efeitosa, exatamente. Fábio P, aliás, desculpa. Cara, isso era pra ser um cachorro, mas eu tenho certeza que é um porco. Esses cachorros com cara de porco é bem envolvidinho, também acho. Oh, feitosa, lembrou bastante. Vários monstros, na real, desse jogo são bem envolvidinhos. Uh-oh. Eles estão voltando. É por aqui que a gente vai ser o Barry. Por que o diabo que o Overseer tornou a toda a islação em um... O que é que... Assume que ela puder. Por que o diabo que o Overseer tornou a toda a islação em um... Vem aqui. Pera aí, deixa eu só me dar a perna. Pronto. Hoje o Moussa tá associável, quer aparecer na câmera. Eu achei que a Moura ia ser que nem o Barry, usar todo tipo de arma e ser boa nisso. Não, Augusto, ela é contra usar armas de fogo. Por motivos que ainda não foram explicados, mas ela não usa arma de fogo. Ela só usa bomba... E esse pé de cabra aqui. Se ela soubesse usar tudo quanto fosse arma de fogo e atirar e tal, ela ia ser bem massa. Mas aí... Né? Ia ofuscar a Claire. Puta, esse pedaço aqui é complicado. Eu tô com pouca munição. Moussa quer ler os comentários e soltar bans nos humanos. É, se dependesse dele, ele ia banir todos os humanos, né? Só ia sobrar ele. Com essa brancura toda, ó. Acorda. Acorda que tá no gameplay. Vai dormir ao vivo? Você é louco? Vem, vem. Ó, viram ela atacando ali sozinha e tal. Tentar matar todo mundo aqui sem gastar munição. Porque, assim, salva a minha vida depois. Atira! Claire! Tinha alguma coisa brilhando por aqui. Vai! Canelada da Claire nervosa. Cara, esse ataque dela também... Eu consegui upar ele bastante, assim. Então... Ele tá bom de usar. A lanterna da Mora tá bem upada. Ai... Chega, então, né? Você tá bem? Meu Deus! Deviam criar uma coluna onde o Moussa lê as cartas dos fãs. O Moussa responde. Eu queria fazer... Eu ia fazer uma... Uma coluna no saque ainda. Que ia ser nessa pira. É o Moussa ler comentários, assim. Mas aí eu acabei com o site antes disso. Eu queria saber pra que que serve isso daqui. Já é a terceira vez que eu jogo esse cenário. Eu não sei aonde colocar... Essa caixa. E onde é que eu tenho que subir. Se alguém souber aí, puder me dizer. Por favor. Chegou o cabo de áudio e vídeo do Sega Saturn. Agora o PS3 e o Sega Saturn ligado ao mesmo tempo. Pô, o Sega Saturn é um console legal, hein? O Sega Saturn é bem massa. Eu preciso vasculhar aí o Mercado Livre e pegar um pra mim. Será que é aqui que tem que subir? Tem alguma coisa em cima, talvez? Vamos descobrir. É pra pegar a arma? Eu não peguei essa arma. Ah, ali será? Será que eu peguei, então? Ah, aqui tem uma... Ah, que bizarro. Eu achei que era um... Ah, é um spot. Nossa, eu achei que era um... Uma coisa de dinheiro lá. De pontos. Uma safira. Ah, foda-se. Vamos embora, vai. Acorda, moça. Trabalhar. Eles estão aqui. Beleza. Ah, é verdade. Como? Como me viu? Ah! Não vai se foder em mim. Eles estão aqui. Cuidado. Então vai se foder todo mundo, então. Aqui, ó. Ah! 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 Melhor assim. Fui tentar ser furtivo, tomei no cu. Então eu vou chegar na base do Rambo. Poli Station ou Dyna Vision? É que o Poli Station, ele é da época do PlayStation, né? Ele é um PlayStation, só que Nintendinho. O Dyna Vision já era o clone... Originalzão, assim, do Nintendo. Eu lembro que o meu vizinho tinha um Dyna Vision e eu tinha um Turbo Top Game da CCR. E aí, como a gente era bem pequeno, a gente achava que eram dois consoles diferentes, porque ele tinha uns jogos e eu tinha outros jogos. A gente não manjava nada, a gente achava que eram dois consoles separados, até que um dia a gente teve a brilhante ideia de tentar enfiar a fita de um no outro, e aí deu certo. E aí, a gente descobriu que era o mesmo videogame. Só que o Dyna Vision era mais massa, porque ele já vinha. Olha, olha a Natalya. É aquela garota! Sim, nós vimos na prisão. O Dyna Vision era mais legal, porque ele já vinha com pistola. Já vinha com um monte de coisa. O Top Game vinha capado, sim. Ele vinha só com... Só com o console mesmo. Eu já tive um Master System. Eu tive um Master System também, After Forever. Tenho até hoje, na real. Tá na casa da minha mãe, guardado. Nossa, a minha voz tá que tá. E eu tô sem balinha. Me ferrei. Aqui, né, que eu tenho que vir. O meu Master funciona também, Arnaldo. Era um puta console bom, eu gostava. Apesar de que eu fui ter o Master, eu já tinha o Mega Drive. Então, eu jogava... Eu achava bem mais interessante o Mega Drive do que o Master System. Isso mesmo, Clara. Atira aí. Agora vai lá dar chute. Vocês viram ali, né? O que eu falei dela não sair de perto. Quase tomou uma chapuletada de graça. Pronto. Morreu todo mundo. Nada supera a febre dos anos 90. Tamagotchi. Putz, cara. Eu tive um Tamagotchi também. Só que eu deixava ele sempre morrer. Eu esquecia que ele existia. Eu sempre fui uma pessoa muito esquecida, assim. Vocês podem ver que tudo que eu falo... É sempre... Oh, me lembra porque eu vou esquecer. Pode me cobrar porque eu vou esquecer. E, cara, o Tamagotchi na minha mão era pra morrer, assim. Eu esquecia. Aí quando eu chegava, o bicho tava morto. Aí eu reiniciava de novo. E aí criava o bicho outra vez. E aí ele morria de novo. Porque eu esquecia de cuidar dele. Outro dia eu vi um vídeo de um cara que terminou o Alex Kidd sem morrer. Eu nunca consegui terminar o Alex Kidd. Vinha na memória. Eu lembro que eu ficava puto, na real. Que o Alex Kidd significava que o jogo que eu queria jogar não tava funcionando. Né, moça? Aí entrava aquela musiquinha do Alex Kidd in the Miracle World. Era o que eu tinha na memória do meu master. Tem app pra celular do Tamagotchi. Tem um app de bicho virtual que você cria um tolete de bosta. Nossa, que maravilha, hein? Quem nunca, né? Ó, momento... Momento Resident Evil Zero aqui, com coisas que tem que fazer separadamente. Não dizia aberto longa. Nós vamos ter que ser rápidos para entrar. Cara, o Tamagotchi era muito massa. Eu lembro que todo mundo na escola tinha. E aí a galera inventava umas paradas, tipo, nada a ver, assim. Do tipo, ah, não pode dar hambúrguer sempre, porque senão ele vai ficar gordo e vai morrer de colesterol. Não pode dar sempre o mesmo tipo de comida, senão eu não sei o quê. Tinha os Tamagotchi do Digimon. Foi daí que surgiu o Digimon. Exatamente, ó. Fabio P, os Digimons vieram do... Eu acho que eu ia falar os Pokémons também, mas na verdade não, né? Pokémon tinha o jogo mesmo. Mas os Digimons vieram dos Tamagotchi. É verdade. Ô, Natália, volta aqui, a gente é bonzinho. Boa! Vamos falar da época que eu nasci pra frente. Qual que é a época que você nasceu, cara legal? Você não lembra dos... Dos... Dos Tamagotchi? Você é... Pré-11 de setembro ou pós-11 de setembro? Você sabe o que foi o 11 de setembro? Você era... Tinha idade para se lembrar... Do 11 de setembro? Do 11 de setembro? Eu dava crack pro meu Tamagotchi. Coitado animal. Trabalhar um pouquinho, mora. Eu lembro que a minha mãe falava aqui. Eita caralho! Não, minha mãe não falava, eita caralho. Quer dizer, até falava aqui. Minha mãe fala palavrão, mas... Ela dizia quando a gente queria pegar um gato aqui. Ela falava, tipo, cara, você não conseguia nem cuidar do Tamagotchi. Porra! Vai cuidar do gato. Você vai esquecer o bicho, não sei o que. Não aconteceu. Pois é, Fábio P. Mas você sabia que essa história de... De que a... O 11 de setembro interrompeu a... A... A transformação do Goku é lenda, né? Tipo... Não tava nem passando Dragon Ball, parece. Era o programa da Angélica. Era alguma coisa assim, isso é lenda. Parece que Dragon Ball já não passava na Globo nessa época. Segundo o que eu li. Também não... Não tenho certeza, porque eu tava dormindo no dia. É... Eu não... Eu lembro que eu não... Eu não fui pro colégio. Porque foi o dia... Ah, foi daqui que eles vieram, aqueles putos. Foi no dia seguinte ao falecimento do meu avô. O 11 de setembro. Então eu tava bem zoado, assim. Aí, é... Eu faltei na aula. Né? Tipo... Quis ficar em casa e tal. Não queria ver pessoas. Daí... Quando eu acordei... Minha mãe, tipo... Ah, não sei o que. Tá tendo guerra nos Estados Unidos. Vem ver, pá. E aí, as torres estavam... Vindo abaixo. Ó, Natália. O que é seu nome? De onde você é? De onde você está? Hum... A senhora você colocou aqui? Onde você está? Downclare. Downclare. Você deve estar tão assustada. Eu sei que eu sou. Ned Santos, Demartini. Qual o melhor livro de Resident Evil pra você? Eu não gosto de nenhum dos livros, na real. É... Eu não gosto dos livros da S.D. Perry e tal. Eu acho eles bem fraquinhos, assim. É... Mas... Entre eles, eu acho que o melhor... É o do Nemesis, eu acho. Eu gosto muito da forma como ela mostra... Como ela conta o Nicolai. Principalmente as coisas que ela adiciona na história do Nicolai. Agora, livro, de maneira geral, assim... Um que eu gosto bastante é o Biohazard Ed Arts. É uma coletânea com toda... Toda a comunicação visual da série. Então, tem propaganda... Capa de jogo... Arte conceitual... Imagem que eles colocaram em pôster... Imagem que eles colocaram em outdoor. É um livro muito foda. Japonês e tal. Já é meio raro, é um pouco antigo. Mas é um dos mais legais, assim. Que tem um dos primeiros jogos... E tem muito material foda ali. Muita coisa bonita. Uou! Moira, você ouviu isso? Sim, outra uma das das pôsteres de pôsteres. Bostas ambulantes, ó. É o... É o... É o Tamagotchi do... Do cocô aí. Pior que vi um bós agora. Eu vi também, Joshua. Sei lá, eu cheguei a ver o segundo avião atingindo a torre também, ao vivo. Basicamente, é a mesma coisa, né? Acho que essa é a história de todo mundo. Quando eu acordei, minha mãe tava fazendo almoço e assistindo a torre. Aí sentei pra ver o que tava acontecendo e o avião bateu na segunda. Quando eu acordei, ainda... Na verdade, eu falei que minha mãe tinha dito que tava tendo guerra, mas na verdade não. Ainda se achava que era um acidente de avião. Ah, p***. Não se mova até eu te dar um signal. Ok? Meu cacete. Meu cacete. Olha lá! Essa é uma coisa diferente. Eu posso ver isso. Sai de mim, bicho gordo. Morreu! Morreu! Três bombinhas morreu, otário. É isso mesmo? Bom saber. Com três bombinhas ele morre. Nem deixei vocês verem o boss. Não sabia que ele morria tão fácil assim. Mansão Foster para amigos imaginários. Nossa, aquele cara legal. Agora você me fez nostalgiar forte aqui. Como é que era o nome do bicho roxo da mansão Foster? Ele era o meu preferido. É... Eu não vou lembrar. Um que era um fortão, que ele era do heavy metal. Chefão tosco. Pois é, Edvaldo. Ele é um bicho gordo. Ele fica batendo num tambor. E ele... Ataca com explosão também. Joga bomba e tal. Está seguro agora. Você pode encontrar sua casa? A galera está falando da nostalgia aí. Gigante guerreiro Dylion. Ninja Gidaya. Jaspion. Eu lembro que eu tinha um amigo. Que ele era desses... Adolescência rebelde, sabe? Então ele foi uma das pessoas que na época achou, tipo... Achou os ataques bons. Por que não? Porque os Estados Unidos... Eles vão aprender que não sei o que... Que lá lá lá... O gigante. Ninguém regula a América. Não sei o que, não sei o que. Tipo... O cara... Tô completamente idiota, assim. Tipo, gente morrendo pra cacete. Ele não, foi bom. O cara... 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 Ele me salvou quando eu era pequeno. Eu nunca vi o cara... O cara... O cara... Fala... Fala, mulher. O disco de vinil do Jaspion. Eu não cheguei a lidar muito com o vinil. Os meus pais nunca foram muito ligados em música, assim, de... De ter... E aí a vitrola lá em casa era quebrada. Eu aprendi o som, o disco era quebrado. E eles nunca mandavam arrumar. Então eu nunca tive muito contato com o vinil. Eu tive mais contato com fita e tal. Gravada do rádio, pá. O nome é Eduardo, do monstro da mansão Foster. Oh, yeah! Hell, yeah! Oversei isso, Brick! Brick! Oh, Breaking Bad. Oh, meu querido, pequeno Grigger. O que é isso que ela ganhou? Olha a cagada. Vai zoar... Vai zoar a controladora da porra toda com o helicóptero. Ou sentar a helicóptero. Olha o que acontece contigo. Não, não, não. Não, não. Vai passar pelo Walking Dead. Meu escape é morto. Mas não essa. Nós somos o mundo. Nós somos o Michael Jackson. Você não vai se descer, não é? Claire, nós perdemos a garota. É isso, se eu não tivesse morrido tanto... Vamos ver aqui as habilidades. O que eu vou... O ataque da Natália... Efetividade da lanterna. É isso que eu quero. Pronto, chega. Tá bom. Não entendi essa parte. Tem dois caras com uma furadeira? Não, Jefferson. É o mesmo cara. É o mesmo cara que aparece na parte do Barry. Com uma hora de gameplay, tá bom. Uma hora pra cada capítulo, eu tô dentro do prazo. Você pode fazer isso? Foi muito da hora de jogar com o Barry. Achei muito foda o simples fato de ter a Samurai Edge de volta. Sim, Ned Santos. Ela é muito boa, né? E ela é bem forte. Quando você coloca os upgrades certos nela, ela é uma arma bem forte. E a galera continua nostalgiando nos animes. Não, o Moiro foi bom. E o Moiro foi bom. Supercampeões. Olha o Barry falando da Mori e da Polly. Eu não sei. Uma mulher usou ela para falar conosco. Eu acho. Eu não estou muito segura. Uma mulher? O Overseer? Eu li o que eu vi sobre o seu pequeno experimento. Uma coisa que eu não consigo entender é como é que o Barry sabe das coisas, assim. Tipo, ele fala que teve debrief e tal, mas eu não sei, tipo, como, assim. Se ele já sabia das coisas, porque ele levou seis meses para chegar. Porque, não sei se vocês notaram, né? No primeiro capítulo, ele fala que o cenário do Barry é seis meses depois da parte do trecho da Claire. Galera cantando a música do Sailor Moon ali. Sakura Cardcaptor. Eu assisti a Sailor Moon. Não assistia, mas eu vi alguma coisa de Sailor Moon também. Passava na manchete ainda, se eu não estou enganado. Para quem estiver aí, que for novo, que estiver vendo a live pela primeira vez aí, que não conhece a gente aqui, sejam bem-vindos aí. Eu espero que vocês estejam gostando. Esse canal faz parte do site newgameplus.com.br. Então, além das lives aqui, que rolam ao vivo quase todos os dias, a gente tem também um canal no YouTube, que é o ngameplus, youtube.com.br. É o site, que eu já falei, que é o newgameplus.com.br. Onde a gente publica também notícia, artigo, conteúdos especiais, um monte de coisa legal. E as nossas redes sociais também. Então, se vocês quiserem mais conteúdo aí, tiverem curtido e quiserem mais, tamo junto aí nas várias redes que existem, nessa internet de Deus. Um momento last of us aqui de ser furtivo. Eu me perco muito nesse cenário de, nesse cenário de, de mato aqui, que é tudo igual pra mim. Eu vim, eu vim daqui. Não, é daqui que eu vim. É, que aí tem um portão trancado, né? Não, não é. O vídeo dos Power Rangers, aquele Power, Power Barra Rangers, o Arnaldo, bem massa. Eu gostei bastante, daquele, dessa reimaginação adulta dos Power Rangers. Eu veria um filme. Veria um filme fácil com essa história. Mas não ia ser muito bem aceito, né? Principalmente pela... Pela Saban. Até o Chroma Squad, eles tentaram tirar do ar. Tirar do ar não, né? Mas, tipo, interromper o desenvolvimento e pá. Muita lá. Cala a boca, Natália. Vai morrer. Vai morrer. Vai acordar com a boca cheia de formiga. Ah, eles deram uma declaração, Fábio P. Eu não sabia que eles tinham falado no assunto. Eu achei que eles só tinham... Eu vi que eles tinham mandado tirar do ar. Que o filme tinha saído de tudo quanto era lugar. YouTube. Do Vimeo. Eles tinham tirado do ar tudo quanto era canto. Mas eu não vi que a Saban tinha falado alguma coisa, não. O que que eles falaram? Que acharam uma merda que o produto é deles e que quem não gostar tem mais que calar a boca? Esse monstro, campeão mundial de RedTube. Que porra é essa? Eles são donos do conceito Super Sentai? Pois é, eu conversei com o desenvolvedor do Chroma Squad na época. E eles falaram que a questão era justamente essa. Se tinha validade o pedido de direitos autorais, sendo que o jogo do Chroma Squad, na verdade, não era um jogo sobre os Power Rangers, né? Era um jogo sobre o Super Sentai. Mas, de qualquer forma, eles não estavam dispostos a correr atrás disso... Ai, puta que pariu. Eles não estavam dispostos a correr atrás disso judicialmente. É, porque eles são uma desenvolvedora indie, né? Então, eles não têm grana pra uma batalha... Ai, porra. Pra uma batalha judicial contra a Saban, né? Não sei como é que se fala o nome deles, se é Saban, não sei, enfim. Então, eles estavam tentando conversar, sim, pra pagar os royalties. Que sairia mais barato. O cara vai virar bem na hora que eu tiver encolado nele. Ainda bem que não aconteceu. Então, tipo... Eles propagaram os royalties, que seria mais barato pra eles do que uma batalha judicial... Contra... Contra eles, né? Mas eu não sei que fim levou isso, na real. Lá na BGS, eu encontrei com ele, perguntei... Nem lembro o nome dele agora, me fugiu. Rogério? Não tô lembrado. Mas eu encontrei com ele e, tipo, ainda não tinha nenhum... Nenhuma novidade sobre isso. Eu perguntei ele... E aí, é o negócio da... Da Saban. Ele... Ah, não, tá caminhando. Foi só o que ele falou. E o jogo agora tem apoio da Sony, né? Então... Acho que eles estão mais... Mais fortes aí pra... Pra cuidar dessa parte. Disseram que viola a imagem da série infantil. A própria M. Joe Johnson comentou... Sobre o Anne Saban e disse que ele... Ah, isso é verdade. A pira da série... Tá completamente deturpada ali. Mas eu gostei da visão mais realista, assim. Agora, realmente, é completamente deturpado, né? Tem... Cenas de... De sexo e violência... Bem fodidas ali. Cadê o caixote? Aqui. Que jogo tem o apoio da Sony? Leo Lima. O Chroma Squad. Ele vai ser lançado no... No PC... No mobile, no PC e no PS4. E se eu não me engano, o jogo faz parte daquele programa de fomento de indies da Sony, né? Tanto que eles estavam na... Eles estavam no... Na BGS lá. Eles estavam no stand da Sony, né? Não é por aqui. Vai sair, acho que pro Vita também, o Chroma Squad. Bem legal o jogo. Pra quem jogou aquele outro de RPG de mesa lá, o... É... Ah, esqueci também o nome do outro jogo deles. Paper Heroes, um negócio assim. Também é... É mesmo a pira. Eu preciso de sua ajuda. Eu preciso de sua ajuda. Eu gosto muito... Eu preciso pesquisar depois. Eu ainda não fiz isso. Quem que são os dubladores desse jogo? Principalmente o dublador do Barry. Eu achei que ele consegue muito bem trazer o Barry do R1 de volta, assim. Ele dá um... Tem uns trejeitos na voz que são bem parecidos. Knights of Pen and Paper. É o nome do jogo que eu queria falar. Que é dos mesmos desenvolvedores do Chroma Squad. E tem a mesma pira, né? De você... Fantasiar uma parada e ela acabar virando real. É exatamente a mesma coisa. Só que agora com o Super Sentai. É... Pra quem não sabe do que eu tô falando. O Knights of Pen and Paper é um jogo de RPG pra celular. Acho que tem pra PC também. Aonde você controla um grupo de amigos que tão jogando RPG de mesa. Só que toda aventura ali no jogo acontece como se fosse real. Você tá tipo dentro da imaginação dos caras. E o Chroma Squad é uma pira, assim. Você é um diretor de um estúdio de gravação. De Super Sentai. E você controla a produção dos shows, assim. E aí eles acabam lutando contra monstros de verdade, assim. Tipo, tudo dentro do show. É bem interessante. Quem quiser procurar. Tem inclusive matérias lá no site, já. Que eu publiquei sobre o show. Tem prévia e tal. Que eu fiz durante a BGS. Logo mais a galera descobre que o Troy Baker está por aí no Revelations 2. Pois é, eu não sei. É... Se ele tá... Eds Merrill. Ó, já tem ali. O After Forever diz que é um cara chamado Michael McConner. E o... O nosso nome do cara é Michael McConnery. E o Augusto tá dizendo que é o Eds Merrill. É que assim, só por nome eu não conheço os caras. Eu não lembro o nome de ninguém. Preciso ver o que eles fizeram depois. Onde que eu vi... Eles eventualmente e tal. Mas eu achei bem legal a interpretação da Moira e do Barry, principalmente. Ó, aquela vila. A vila do começo lá. Vem comigo. Itens, 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 file, não quero saber. Porra! Porra! Não, foi daí que eu conheço esse Eds Merrill. Na Wikipedia diz que o Ed fez ele no remake. É, como o Fabio P tá dizendo ali, o IMDB não é nada confiável. Depois que a produção sai... Aí sim ele chega a ser confiável. Mesmo assim é possível de erro. Mas aí ele fica um pouco melhor. Porque... Já saiu a coisa. Antes de sair o produto, não confiei no IMDB. Eles colocam qualquer coisa lá. Barry, tem algo ali. Eu não sei o que você está vendo, mas põe-me a ele. Cara, eu detesto esse animal... Invisível. O monstro não está vindo. Oh, isso vai ser divertido. Ai, ai... Ai, ai... Ai, ai... Meu Deus, que coisa insuportável. Não! 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 o o animal que ele tinha no inferno e pra cá que eu tenho que vir né o que dentro tem item Alguém realmente trocou esse lugar O que é isso? Eu acho que o Resident Evil Database Já tá com eles em português É o site da Moni lá ResidentEvilDatabase.com Eu acho que ele já tem os files Pra ler e tal em português Então dá pra dar uma conferida Melhor na história dessa forma Se me dão licença Vou pegar um brigadeiro Olha aí Ana, traz um aí pra nós Fortalece aí A coletividade Olha lá Um satanás lá Outra dica boa Só pra cancelar Cancelar o tempo de carregamento Trocando de arma Se ele tiver na metade da animação Você pode trocar de arma Que ele cancela Demartini, você acha que vai ter Archives 3, né? De Santos Pode ser que tenha, sim, né? Tem conteúdo aí Vindo de jogos novos e tal Pode ser que ele demore mais um pouco Mas pode ser que tenha Nunca se sabe Quem sabe Opa Tremeu todo mundo Olha isso Ele tomou o espaço Todo pra ele O monstro está chegando Cadê vem mais por chorro Aqui Ó, a galera Tá pirando no Outback Aí, ó Vamos ver Eu vou Quero que eles Os donos do Outback Nos Estados Unidos Estão me assistindo E vão me dar um ribs de graça Pra fazer propaganda deles Eu tive a impressão Que esse episódio 2 Está muito mais difícil Que o primeiro episódio Passei um bom aperto Pra passar a parte da Claire Você acha que essa vai ser A tendência Para os próximos episódios? Ó, Léo Lima Eu espero que sim, cara Eu gostei Da subida Da dificuldade Assim Que ele não é apelão, né? Ele é difícil A Natalia Tá contando da vida dela Ela falando que os pais dela Morreram no incidente De Terragridia Que é aquela cidade Que é devastada No primeiro Revelations, né? E que a Terra Save Ajudou ela e tal Demartini Esse episódio está mais longo Que o primeiro Tá a mesma coisa É a mesma coisa, Vedito Ele tem Duas horas de duração Ele é um pouquinho mais longo Sim O primeiro capítulo Dava pra terminar Em uma hora e meia Assim Quarenta minutos Cada Cada episódio, né? A parte da Claire E a parte do Barry Esse é um pouquinho mais extenso Vai pra uma hora Cada Cada metade Assim A gente tá aí Com uma hora e meia De live aí Já Tamo pra lá Na metade Do trecho do Barry Então Mas o Leo Lima Tava falando Sobre a dificuldade Eu achei legal Ele ser mais desafiador Assim Ele não é apelão Ele é mais difícil mesmo Ele é desafiador Você tem ali A quantidade certa De munição Pra passar das coisas A quantidade certa De item de vida Se você não for furtivo Você vai tomar no cu Se você não souber mirar Você vai tomar no cu E assim Por diante Tem um cara aqui Nossa Natalia A Natalia Com uma Um tijolo Liberou O esquema Tá jogando no hard Ou normal Oxi Eu tô no normal mesmo Não fui no hard Não Eles estão dentro Seja cuidado Eu queria ter pelos Por todo o meu corpo Pra poder ficar Me lambendo Olha É Vedito Você pode se lamber Mesmo Sem ter pelos Por todo o corpo É Não sei por que Que você faria isso Mas você pode Eu sou Daquela ideia Você Qualquer um Pode fazer Qualquer coisa Que quiser Você pode ficar A vontade Cara Se lambe aí É Só Não precisa Me mandar foto Não precisa vir contar E tal Mas faz aí Cara Faz o que você quiser Eu que seu coração Mandar Assumindo as consequências Depois E não querendo Eita Pezinho De Martini Você vai platinar Eu pretendo Augusto Vamos ver se eu vou ter tempo Pra fazer isso Normalmente Eu não platino Os jogos Que eu gostaria De platinar Por falta de tempo Vamos Solid Snake Joe Puta Aqui tem bicho Pra caralho Meu saci Aí O filho da puta Odeio Esse satanás Que joga Joga essa gosma Maldita Vem limpar Minha cara Natália Por favor Joga Maldita 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 Marqu Top Tô com vontade de lamber o moça de tanta fofura É, ele não ia gostar muito não, Augusto Ia acontecer igual aconteceu no Gugu essa semana Que eles puseram o gato lá no meio da plateia Pra falar com a dona e tal Parece que a mulher tinha perdido o bicho E aí eles tem lá um Ace Ventura lá Que encontra os animais perdidos E o bicho tava super estressado no palco Aí o cara mostrava Ah, tem aqui o gato, assim, assim, assim Pra ver se a mulher reconhecia o animal Aí ela reconheceu o gato e pá E meu, o gato deu uma arranhada na cara dela lá Arrancou sangue dela aqui na testa, assim O bicho tava bem assustado Com luz e barulho em cima dele, coitado Se o moça pode se lamber Porque se eu me lamber, você ficaria estranho Olha, Vegeta Olha o moça Olha ele aqui, ó Olha o moça E aí olha você E aí você terá a resposta da sua pergunta Eu costumo falar com as pessoas Que pras pessoas que eu queria ter a vida do meu gato É... poder... Passar o dia inteiro dormindo E comendo E água À vontade E quanto mais gordo, mais bonito Quanto mais gordo, mais fofo Todos me amam Eita De onde veio isso? Quanto mais gordo, mais bonito Quanto mais gordo, mais fofo E todos me adoram Eu posso xingar e gritar E cagar na cama Que as pessoas vão achar tudo lindo e maravilhoso Ou esse Ventura de lá Sai da bunda de um rinoceronte Olha, eu espero que sim Porque se sim É um programa que eu vou começar a assistir Porra, Natália Ai, ai Obrigado por me dizer Uma vez Errei R4 Só para tirar todas aquelas pedras azuis Não aconteceu nada O que acontece Quando eu consigo pegar todas Porque eu consegui Não aconteceu Então, Né De Santos Eu acho que se você pegar todas Eu acho que não acontece nada São 20, né Mas se eu não me engano Se você pegar Tem um certo número lá Que você ganha uma arma Eu não lembro agora Se são 10 E você tem que pegar 8 Ou se são 20 E ai você tem que pegar 16 Mas é Você tem que pegar esse certo número Você pegar todas Não adianta nada Não serve pra nada Aqueles medalhões São só pra Pra você ganhar a arma Lá Um roubicho invisível Tá ali ele Tem outro Meu Deus Tem outro aqui Ah, ele tá lá Do lado de fora Ah, ele tá lá Do lado de fora Bicho satanás São 15 medalhões São 15 medalhões Aí, Vedito Valeu São 15 E você tem que pegar um certo número lá E ai você consegue ganhar uma arma Gugu tá de volta Gugu tá de volta Gugu tá de volta, Vedito Não só está de volta Como agora ele tem um programa É... Ai Cadê? Ai, tá em cima de mim Ele tem um programa todo dia agora Se não é todo dia São vários dias na semana E ele quer voltar com os quadros Com os quadros massa Não sei se ele vai voltar com a banheira Mas ele quer voltar com todos os quadros do passado O táxi do Gugu vai voltar E por aí vai O bicho vindo, moleque Não, eu também não assisto O Vedito Eu só Leio a internet, né E ai a galera na Na internet Tava comentando bastante Dessa parada do gato Ai eu fui procurar o vídeo, né Pra saber o que era Que as pessoas estavam falando Um gato Sangrando uma mulher Em rede nacional Ué, eu dei a volta Não era pra cá, né Foi aqui por baixo Foi daqui que eu vim Ah, tem que passar lá pelo Por onde abre aqui Não tinha nada que ter vindo pra cá Só pra gastar munição E tomar lambada Ninguém merece o Gugu É, ninguém merece o Gugu O cara já abriu o programa dele Com uma entrevista com a Suzana e a Suzana E a Suzana e a Von Richthofen Então vai vendo, né Realmente Mas se ele voltar com os quadros clássicos aí Tão Tão bom quanto antes Assim, não precisa nem voltar com a banheira Só de voltar com o táxi do Gugu E a O telegrama legal Já Já tá massa E botar alguém pra acordar as celebridades Não precisa ser o ET e o Rodolfo Até porque o ET morreu, né Falou na banheira O povo já se animou Começaram os emoticons Dano nível 2 Tchau Tchau Pronto, tá bom O ET morreu, boa noite a todos Você não sabia, Lobochi? O ET morreu, cara Eu adorava o Rodolphe ET Quando eu era Era pequeno Não pequeno, mas eu já Eu achava eles muito fodas Não fodas por nós Esses caras são fantásticos Mas eu achava muito bom o quadro E eu gostava das piadas com eles A gente pirava bem forte Eu e minha irmã Com toda a saga deles Pra acordar Pra conseguir acordar o Silvio Santos Na próxima entrevista Ele vai entrevistar alguém do Estado Islâmico É sério isso que você tá falando? É sério isso que você tá falando? É bem, é O Gugu já entrevistou Já fez entrevista falsa na real, né Com o PCC Eu lembro que isso foi o tema da minha redação Quando eu fiz vestibular Entregando a idade aí fortemente Esse foi o tema da minha redação do vestibular Em 2003 Quando eu prestei pra jornalismo Sei que não veio ao caso Mas o que tu pensa do novo O pseudo console da NVIDIA Que foi divulgado recentemente Ah, Ninja Azul Eu acho massa Esses consoles Android Eu acho bem legais É, eu não tenho um Porque eu Eu já Os jogos Meus joguinhos mobile No iOS e tal Mas, por exemplo Se eu não tivesse um PS3 Aqui ligado no Porra, Barry Eu abri a porta E você ficou aí parado Mas tá parado lá Caralho Destranquei a merda da porta Pra ele E ele ficou lá parado Esperando o bonde Passar Então, tipo Se eu não tivesse o PS3 Aqui ligado na Na TV Pra ver o Netflix E tal Eu acho que eu bem Compraria um aí Eu acho a pira Desses consoles Bem interessante Assim Pena que eles são caros, né Demartini deve ter uns 30 anos Com cara de 29 Pois é, After Forever Eu tenho Eu tenho 28 anos Cara Eu vou fazer 29 anos Esse ano A coisa tá preta Está trancado pelo outro lado Ainda bem Porque tem um bicho aí dentro É por aqui que eu saio Vai lá O pocket O nosso penúltimo pocket O último foi sobre dublagem O penúltimo foi sobre essa pira dos óculos E eu acho bem zoado Assim Tipo, eu acho que não vai pra frente É desconfortável de usar Vai ser caro E me assusta um pouco Quando as pessoas falam nisso Como Como se fosse Nossa Nossa É a revolução dos joguinhos Tipo Menos Entendeu Acho que os anos 90 Já meio que comprovaram Que A realidade virtual Não é Bem Olha o medalhão ali Não é bem isso, né Vamos ver De repente Vem umas coisas interessantes aí Mas eu não boto fé não Só tem véio aqui Eu tenho 26 Ah, Lobo X Você tá então na Está na mesma que eu aí Beirando Beirando os 30 Eu tenho óculos do Master System É só pra dizer que tenho Vai ser tão revolucionário Quanto controles de movimento Perfeito Léo Eu acho que eles inclusive Vão sofrer do mesmo mal Os controles de movimento Foram muito legais E aí logo As pessoas perceberam Que elas não queriam Jogar videogames mexendo Eu acho que o óculos Vai ser a mesma coisa As pessoas Vão achar foda Vão usar um pouquinho Vão achar Nossa, que fantástico Mas não vão querer montar Aquela parafernalha Toda vez Que elas forem jogar Um jogo Esperando Bom, isso é um trabalho É legal Você ir na casa Do seu vizinho Rico e gordo Que tem Sabe Que gordinho Gordinho Vesgo e tal Que tem tudo Então aí você vai lá E joga Aí você volta Para a sua casa Você não acha Que a IA dos parceiros Do Revejo 2 Está meio burra Eles ficam presos Nos lugares estúpidos Eu achei falho Também Léo Lima Eu achei Isso foi A IA foi uma das críticas Que eu fiz É Na Nas duas análises Tanto na análise Do primeiro capítulo Quanto na do segundo E nesse episódio Especificamente Você tem problemas Com a IA Na parte da Claire Ali Eu mostrei No começo Do gameplay Tem um trecho Ali que você tem Que correr Dos inimigos E ela fica presa E fica Perto dos inimigos Sabe Natalia Get back So this is what happens To them Tchau 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 Sai satanás, sai de mim coisa ruim Morreu? Não morreu Ai ai Putão Cara, eu tava ali agora há pouco pensando aqui enquanto conversava com vocês Que eu tava com bastante, bastante item, agora já era tudo Morreu E era pra eu ter ganhado troféu, não é? Tem um troféu de matar esse cara com todos os... detonando todos os olhos Tava jogando no PS3 e achei os loadings um pouco demorados É, Oxe, aí eu já não sei te dizer Porque eu só joguei no PS4 Eu nem via o jogo rodando no PS3 ou no Xbox ainda Motosserra estronda O que? Acho que aqui já é o final do capítulo Como está graficamente, eu vi um comparativo e parece ser a mesma coisa É, o Fabio P até comentou isso comigo no Facebook lá Eu achei Achei bem próximo também Eu achei as imagens um pouco... Os personagens... No PS3 os personagens parecem destacados do cenário, assim Né, moça? Qual é melhor, PS3 ou PS4? Qual versão? Eu achei eles um pouco destacados Eles são mais coloridos do que o resto do cenário No PS4 eles são mais chapados, assim, com o cenário Parece que eles fazem parte daquilo mesmo O cara legal Olha o cara legal aí, ó O cara legal salvou a Moira Salvou a Moira não, salvou a Natalia Vamos para a torre Aqui já está no fim do capítulo É a mesma coisa, galera Se você não quiser saber o grande gancho desse episódio Pode dar tchau Porque é agora que ele vem Essa é a última parte do capítulo Eu queria alguém que falasse russo para traduzir essas coisas para mim Tem que chamar o russo lá que apareceu na live do remake Para traduzir para o inglês Você não acha que agora com o Revelations 2 o Reset vai levar mais tempo para chegar? Acho que não influencia não, Léo Lima São duas equipes diferentes A do Revelations e do Reset O Reset já está sendo desenvolvido já há algum tempo, inclusive É, lá vem o plot twist Explodidor de cabeças É, última chance, galera Última chance de sair da live Eu vou, inclusive, fazer a revelação da mesma forma como eu descobri e quase passei mal aqui Que eu vim por aqui e li esse file Palavra de despedida ao meu querido pai Não sei o que, alguém falando que o pai queria criar um mundo novo e comandá-lo como um deus Não conseguiu superar os inimigos mais formidáveis Então seu próprio filho apagou o resto de vida lamentável que ele tinha Você falhou Mas eu vou fazer a mesma coisa Usando conhecimento e poder, criarei um mundo novo e o comandarei como um deus Quem é que falava isso, que vocês se lembram? Quem é que fala que ia criar um mundo novo e ia virar o deus? Quem é que fala, hein? Hein, hein, hein? Hein, hein, hein? Dá uma enroladinha aqui Igual Igual todo Programa do Datena Programa do John Kleber O Wesker vivo As pessoas estão já pirando Spacer, o Wesker's back E aí, galera Quem é? Quem é que falava que ia comandar o mundo como um deus e falhou? E agora Pode aí, tá aí, hein? Hein? Ó lá Vocês vão descobrir agora O cara do Bioshock Também, é verdade Vem, moça, vem ver Vem aqui E reparem na forma como eles revelam É uma sacada muito boa do roteiro também Hum Ela é tão assustadora Eu não posso atender De onde saiu um tem outro De onde saiu um tem outro Você finalmente veio Eu sabia que você iria Natalia E esse, meus amigos É o segundo episódio de Resident Evil Revelations Acabou Acabou assim Ó, ranquear Só minha precisão foi pro caralho Por causa dos bichos invisíveis Acabou assim Meus amigos E aí Mind obliterated Posso fazer um desabafo? What the fuck O Hesker está vivo Claro que não O Hesker está morto Então é isso Então é isso, né Meus amigos Com essa Com essa bomba Eu deixo vocês Aí É... Nesta noite Aquele arrombado do Ítalo Havia soltado spoiler no Twitter É, ele tomou o spoiler E aí ele quis que passar o spoiler Pra todo mundo Pelo que eu vi ali Ele estava reclamando também Que ele tomou o spoiler É... Então Falando em spoilers É... Cuidado com eles É... O próximo capítulo de Resident Evil Revelations 2 Chega... Dá licença Dá licença, Moussa O próximo capítulo do jogo Chega terça-feira que vem Né Nós estaremos aqui Na próxima quarta-feira, então Pra mais um episódio É... Mas enquanto isso A gente fica Por aqui, né É... Espero que vocês tenham gostado Mais um cliffhanger Aí Explodidor de cabeças Tanto No cenário da Claire Quem foi que capturou a Moira Quem foi que capturou a Natalia E agora O que vai acontecer E... Amanhã No... No cenário Amanhã, ó Seis meses depois No cenário do Wesker Final No cenário do Barry Tô trocando tudo as palavras já No cenário do Barry Finalmente Alex Wesker Então é revelado aí O inimigo que todo mundo esperava Desde o Resident Evil 5 Finalmente A gente conhece E... Como... Como muita gente especulou É a Alex Wesker É uma mulher Então com esse final Causador de gastrite Que quando eu joguei aqui Me deixou louco Da cabeça Eu deixo vocês Só espero que eles não matem Logo de cara Alex Wesker Vamos ver Ainda tem dois episódios Semana que vem Tem mais um episódio Na terça-feira também Na quarta Pra quem joga no PC E Xbox E na terça Pra quem joga no PS3 E PS4 É... Pra mais um gameplay Do Revelations 2 E na outra quarta De novo A gente volta Pra finalizar Essa saga E ver Qual é a boa Sempre até o final Como a gente fez hoje E como a gente fez semana passada Certo? Então Por enquanto é só Eu vou ficando por aqui Eu pretendia fazer Mais gameplays Essa semana Talvez na sexta-feira Mas Eu tô perdendo a voz Como Vocês já devem ter percebido Então vamos ver É... Como que As coisas vão Daqui até o fim da semana É... Com a minha voz e tal Se eu vou ter condição De fazer mais um gameplay Essa semana É... Beleza Então é isso Acessem o site Newgameplus.com.br É... Essa live Já vai estar no YouTube Então Se você chegou na metade Se você quer assistir Desde o começo Se você evitou ver Por causa de spoilers Então você não tá aqui Pra ouvir eu falando isso Mas se você evitou ver E quiser ver depois Tá tudo no YouTube Todas as nossas lives Estão lá É... Nosso Twitter Nosso Facebook Tudo Barra Anygameplus E o nosso grupo No Facebook Que é Facebook.com Barra groups Barra Anygameplus Também Certo? Então Fechou Muito obrigado aí Muito obrigado Aos que estão me desejando Melhoras aí Vou cuidar dessa garganta Aqui Vou cuidar da vida Agora Né, moça? Que foi? Né? Dá tchau Vem dar tchau Ele não gosta de colo Vem dar tchau 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 gente Odeio os seres humanos Então é isso Falou pra vocês Eu sou o Demartini E tchau Até outro dia